É o Panda Corre Divertido. Quando se aperta a mão, começa a correr ao som de uma divertida música. É tão engraçado, ele corre e anda sem parar. Podemos brincar, abraçar e chamar por ele. E enquanto ele corre, temos de o acompanhar. Que fofinho! Vamos brincar com o Panda Corre Divertido.